Música Galera que curte Atibaia TV, especificamente o programa de dicas de acústica, home studio e produção musical Conforme prometido, hoje é sexta-feira, mais um programa dessa série, tá bom? Bom, eu gostaria hoje de falar para vocês sobre uma situação, nós começamos a falar de equipamento Falamos da construção, falamos um pouquinho de equipamento, respondi algumas dúvidas E durante a construção, eu já vou falar uma coisa adiantadamente, por quê? Pelo que se percebe, que eu pude perceber, a galera não está construindo A maioria das pessoas não constroem um home studio Eles têm um espaço que transformam em home studio Então o pessoal me escreveu aqui, não, porque eu estou transformando a minha cozinha, a minha sala E aí o que acontece? Quando você começa do zero e constrói, você tem um projeto, você segue algumas normas Mas você já tem, então aí você tem que transformar aquilo numa coisa diferente Eu falei na quarta-feira, inclusive tem uma pergunta sobre esse assunto aqui Rapidamente, sobre aterramento, falei que hoje ia falar um pouquinho mais Gente, é uma parte importantíssima, não só para o estúdio, mas para a sua casa em geral Então isso vai servir para várias coisas, mas para o estúdio vocês vão ver por que é importante você dar atenção para isso Sabe? As vezes as pessoas, vai, põe qualquer fio para ligar qualquer coisa Não é assim, existe uma norma, a norma existe para quê? Existe porque teve alguém que foi lá, estudou e viu que aquele fio, que aquela bitola é melhor para aquela corrente, enfim Existe uma norma de segurança, né? E o aterramento é importantíssimo Então eu vou contar para vocês, primeiro, só para posicionar sobre o assunto É assim, vocês já devem ter passado pela experiência de passar, de chegar de algum lugar um dia seco E abrir uma porta, pegar na fechadura e tomar choque, que a gente chama de descarga estática O que acontece, né? Por que existe o aterramento? Certo? Por que existe o para-raio? Vamos conversar um pouquinho disso rapidamente para vocês poderem entender a importância de você ter um aterramento aí no seu estúdio São duas situações Você pode ter a necessidade de fazer um aterramento, certo? E você pode ter a necessidade, não porque está acontecendo alguma coisa, mas por prevenção, ok? Então o que acontece? Por que existe a eletricidade estática? Eu não vou contar história aqui, porque o programa não é de história Mas eu vou falar alguns conceitos rapidinho, né? Na verdade, na natureza, existem desequilíbrios de potenciais elétricos Certo? Um tem carga mais positiva, outro material tem carga mais negativa Em função das circunstâncias Então, às vezes você está no carro E você chegou, o ambiente está seco, certo? E o seu corpo, devido às vezes ao tecido também que você está usando Ele está carregado eletricamente Eu não vou falar aqui em detalhes muito técnicos Mas você está carregado eletricamente Com um monte de mais Vamos dizer, você está muito positivo E aí você vai abrir a porta Você vai pegar no metal ou numa parede, seja lá o que for Que está carregado Cheio de menos, negativamente O que que acontece? Quando você encosta A tendência é equilibrar Essas cargas Ou seja, você toma aquele susto Que algumas pessoas falam Ai, tomei um choque Por quê? Porque as cargas se equilibraram Você estava carregado positivamente E a parte que você tocou estava carregada Ao contrário, negativamente Quando você encostou, houve uma transferência de carga E nivelou Ok? Isso é mais ou menos o que acontece Quando uma nuvem Imagine uma nuvem Vindo Vindo Não muito alta E aqui você tem uma montanha Certo? Então Essa nuvem está carregada com um tipo de carga E a montanha Está carregada com outro tipo de carga Obviamente Essa nuvem carregada Que a gente chama De CB Que a gente chama Ela está carregada Muito carregada Aquela nuvem preta Sabe? De tempestade Aí ela está passando perto De uma área Onde tem uma montanha O que acontece? Aqui tem um tipo de carga Aqui tem outro tipo de carga O que acontece? Uma transferência Ou seja O raio Né? Eu fiz assim Não necessariamente que o raio desça Pode ser que ele suba também Tá? Mas é a transferência de carga Então na verdade Quando você tomou aquele choque Você encostou E tomou aquele choque Você pode dizer Que você foi o transmissor de um raio Né? Na verdade Obviamente Respeitando as devidas proporções Foi a mesma coisa Que aconteceu Então Primeiro Tá aqui ó Eu até separei Algumas Algumas funções Para vocês entenderem errado As funções fundamentais De um aterramento Por que que se faz Um aterramento? Seja numa casa Numa indústria No seu home studio Por que que faz? Né? Primeiro Ele Esse aterramento Vai ser um caminho alternativo De descarga atmosférica Para começar daí Então você tem um para-raio Ao invés do raio Quando cai Atingir A sua casa E ir para o terra Se você tiver um para-raio Ele vai cair no para-raio E desviar Através de um condutor Para o terra Ok? Então Primeiro Caminho alternativo Para descarga atmosférica Então Você estaria protegido Do raio Descarregar Cargas estáticas Exatamente o que eu falei Para vocês ali Minutos atrás Quando você pega Num instrumento Num equipamento Você Poderá estar Em diferentes potenciais De carga E vai transferir isso Para o equipamento Inclusive Quem trabalha com placa Eletrônica Pessoal que trabalha Com CPU Que mexe Manuseia Muita placa O pessoal usa Uma pulseira Anti-estática Não sei se vocês já viram Mas se não viram Eu vou contar Uma pulseira Que fica em contato Com você aqui E que tem um fio espiral Para você poder se movimentar E ele é Aterrado Por quê? Para justamente Não dar essa diferença De potencial Porque tem Componentes Extremamente sensíveis Memórias Chips Que são sensíveis A eletricidade estática E quando você pega Se você tiver carregado E pegar Você pode danificar O componente Ok? Então descarregar Carga estática Outro detalhe Facilitar O funcionamento De dispositivos De proteção Então Disjuntores Tem alguns tipos De disjuntores Que funcionam Com aterramento Tá? Eu não vou detalhar Aqui Mas ele funciona Com uma Um fio ligado No terra Para ficar Aumentar A sua A sua Forma De funcionar Deixar a sua forma De funcionar melhor Tá bom? Eliminar EMI O que é EMI? Né? Proteção de interferência Eletromagnética Ou seja O que é Interferência Eletromagnética? É aquela Que acontece Normalmente Sabe quando você está Sintonizado com Rádio No carro? Rádio Na faixa De AM Amplitude Modulada Acima de Você sintoniza Uma rádio Acima de 1000 kHz E você passa Embaixo de uma área Que tem Uma Interferência Eletromagnética Grande O que? Um transformador De poste Por exemplo Que dá aquela Chiadeira No rádio Então Aquilo ali É interferência Eletromagnética Isso é importantíssimo No estúdio Eu já falei disso Se você mora Perto De onde tem Uma região Eletromagneticamente Carregada Ou seja Do lado de uma rádio Que transmite AM Você tem uma região Muito carregada De ondas Eletromagnéticas Se você não fizer Uma blindagem No estúdio O que vai acontecer? Você pode sofrer Interferência Dessa rádio A hora que você Liga o microfone Para gravar Entra na linha Como se O cabo do microfone Funciona como uma antena E pode captar ruídos Tá bom? E esses ruídos Obviamente vão ser gravados Tá bom? Bom Uma outra coisa Que é legal A gente se separar Aqui Deixar bem claro Algumas pessoas Eu já vi Perguntaram Me perguntaram Não no programa Mas na rua Ah, mas poxa Se tem neutro Né? A tomada tem fase E tem neutro Se tem neutro O neutro não é terra? Se é terra Eu não preciso fazer aterramento Então Eu gostaria já De Arrumar Esse conceito Errado Que as pessoas têm Sobre diferentes Situações Neutro Massa Terra O que é o que? Né? Vamos definir Olha só Neutro O que é um neutro? E é um neutro É um condutor Que a sua Companhia de energia elétrica Fornece a você Pra você ligar Obviamente No seu relógio E ele funciona Como retorno Da energia elétrica Pra concessionária Ou seja Sem o neutro E sem Uma fase Você não tem Tensão Tensão Então o que acontece? Tensão vem por um E volta por outro Esse é o neutro Ok? Então neutro Não tem nada a ver Com terra Então Presta atenção O neutro Circula a corrente Então a corrente Entra pela fase Passa na lâmpada Acende a lâmpada E volta pelo neutro Ok? Então o neutro É um condutor Que é fornecido Pela sua empresa De energia elétrica Ok? Morreu o assunto Não tem nada a ver Neutro Com terra Agora vamos ver O que é o terra O terra é um condutor Feito através De uma haste metálica Em Que em situações Normais Não circula Corrente Gente Nas lojas De Material elétrico Loja de ferragem Você encontra Uma barra Chamamos de Copper weld Barra de copper weld É uma barra Que tem uma alma De aço O que é alma? Há uma coisa Que fica dentro Supostamente Então imaginem um tubo Um tubo Dentro desse tubo Tem uma alma de aço E em volta Ele é Encapado Banhado com cobre Ok? Essa Essa barra Você vende Nas empresas Que vende Nas lojas Que vende Material elétrico Material de ferragem É justamente Para isso Ok? Para fazer Aterramento Bom Chama-se Copper weld Deixa eu só Seguir aqui Senão eu perco O caminho Ah tá Falei da haste Ok Essas hastes Normalmente você vai encontrar De um metro e meio A quatro metros De comprimento Ok? Uma média legal Para trabalhar É a haste De dois metros e meio Né? Então você chega lá E fala Eu preciso de uma barra De aterramento Não vai falar Barra de copper weld Pode ser que Eles não conheçam Barra para fazer aterramento Então essa barra Tem dois metros e meio O que você vai fazer? Você vai espetar ele no chão Numa área de terra Que a gente vai falar E vai enterrar isso Pega uma marreta Com uma escada De dois metros e meio É assim mesmo Tá? E vai Batendo em cima E vai enterrando essa barra Cuidado Cuidado Para não furar esgoto Não furar essas coisas aí Né? Enterra essa barra Deixa um pouquinho para fora É... Um detalhe interessante De se observar É que Todo o... Tem como você medir O seu terra também Tá bom? Eu vou No próximo programa Eu vou passar uma dica Para vocês Como que você pode medir Se o seu terra Está eficiente ou não Hoje a gente só está falando De uns conceitos É... Ah tá A escolha do lugar Onde você vai colocar essa barra Né? Pode ser uma Pode ser duas Pode ser três Pode ser quatro Eu já vou falar isso para vocês O lugar que você vai enterrar Essa barra De preferência Coloque num lugar Onde você tem uma umidade natural Né? Onde chova Ou seja um jardim Alguma coisa Que você... É que a terra tenha contato Com água E tal Por quê? Porque aí a resistência Tende a diminuir Tá? A resistência do solo Ela varia em função De um monte de coisa Do pH É... Da... Acidez Da salinidade Da umidade Tá? Tem tratamento Que você faz Quando você precisa fazer Um aterramento eficiente Num lugar Num local onde Não dá Não dá a resistência Que você quer Você pode fazer um tratamento Não é o nosso caso Não vai ser o nosso caso Tá? Então Detalhe Barra de copo Dois metros e meio Você enterra a barra E vai ficar Um pouquinho pra fora Certo? Deixa um tantinho pra fora E tem uns terminais Que na própria loja Onde você compra A barra Vende São terminais Para esses terminais De bateria Que você coloca E parafusa nela Pra você ligar o fio Que fio? Ó Já é legal O suficiente Pra isso Tá? Aí o que você vai fazer? Quanto menor o espaço Do local Onde você coloca a barra Até o local Que você vai enterrar Melhor Quanto mais próximo Melhor Tá? Pra resistência Não aumentar muito É... Só É legal colocar Se vocês tiverem dúvida Ou quiserem consultar Mais tecnicamente Isso A nova técnica Que regulamenta isso É a NBR 5 4 10 NBR 5 4 10 Ela regulamenta Essa parte Bom Um detalhe É... Enterrei a barra Liguei o fio E agora O que eu faço Com esse fio? O que fazer? Meu Deus Então Aí É o seguinte O que E por que? Né? Vamos imaginar Que você ligue O seu O seu A sua mesa O seu amplo As suas caixas De referência E esteja com ruído Né? Esse ruído De repente Eu não estou dizendo O que? Vai resolver Eu estou dizendo Que se for aterramento Pode Resolver Ok? Você vai ligar Esse Essa barra De 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 cobre Que a gente enterrou Esse fio sai E vai ligar Aonde? Vocês se lembram Que a tomada A A atual Tem E a antiga Quando a gente comprava Equipamento de fora Já vinha com 3 Pinos Lembram dele? Esse terceiro Que é o pino do meio É justamente o terra Tá bom? É esse Então Quando você Quando o seu equipamento Já tem uma tomada De 3 pinos Já você subentende Que você tem Uma fase Um neutro E o terra Né? Então Esse fio Que vem do terra Vai ser ligado No fio Do meio Tá? Nessa área Do meio O ideal É que você consulte Um eletricista Pra isso Tá? Eu tô te dando aqui Dicas do porquê Que você deve Fazer um aterramento Gente Sabe aqueles caras E os tubarões Mas tem gente Que tem Já me escreveu Aí Então o que que acontece Sabe aquelas telas De metal De fazer cerca O pessoal fala Cerca de galinheiro É Cerca Tela De metal Pra fazer cerca Né? Eu tive Dois projetos Que eu fiz Um deles Eu tive que usar isso Então Entre as paredes A parte interna Antes do acabamento Você coloca a tela A volta toda Do estúdio Inclusive da parte técnica Né? Toda essa tela Vai ser o que? Ligada Numa malha E que vai ser ligado Nesse Nesse Nessa barra Que nós enterramos Ok? No caso da gaiola de falha É legal que você já enterre Antes da construção Do contrapiso Já no pé da parede Né? Então se você tem Tá vendo lá no canto? Tá lá uma parede de pedra No pé daquela parede Tem uma haste De copruel Do lado de cá Tem outra E assim por diante Então Isso aqui Tá dentro De uma gaiola Que a gente chama De gaiola de falha Então Qualquer interferência Eletromagnética Que tente penetrar Nesse ambiente O que vai acontecer? Ela vem pelo ar A hora que ela encontra Um aterramento O que acontece? Ela bate aqui E descarrega Para o terra Ou seja Não atinge os equipamentos Que estão aqui dentro Entendeu? É essa que é a ideia Da gaiola de falha Daí Mais um detalhe Eu falei para colocar No caso aqui Várias barras Só que existe Uma continha rápida Que eu vou falar para vocês Agora como faz Se você puder Colocar duas barras Melhor Ainda Se você puder Colocar três Em forma de triângulo Melhor ainda Agora como você coloca? Ah eu vou colocar duas Que distância eu uso? Você sempre usa A distância Entre uma barra E outra Do próprio tamanho Da barra Que você enterrou Ok? Então ou seja O D A distância Entre uma e outra É igual Ao H O que é H? A altura da barra Se a barra tem dois metros e meio Você vai enterrar Uma aqui Onde eu estou Por exemplo E da dois metros e meio Você vai enterrar outra Ok? Aí você liga uma na outra Entendeu? Liga uma na outra E está feito o seu terra Né? Ah eu quero colocar três Em forma de triângulo Maravilha Você põe uma aqui Onde eu estou Daqui dois metros e meio Você põe outra Se a barra tiver dois e meio Estou considerando que ela tem Dois e meio de comprimento A dois metros e meio De distância Você põe outra E aqui ó Na ponta Outra lá Dois metros e meio Liga uma na outra E faz o aterramento Ok? Detalhe Se você não conhece O trâmite De parte elétrica Consulte o seu eletricista Isso aqui A intenção Não é ensinar A fazer Até porque Eu não sei Da disponibilidade técnica Que vocês tem Para fazer Né? Eu estou só dando Uma pincelada Para que vocês Pensem Poxa Meu estúdio realmente Precisa de aterramento Eu estou com um ruído Estranho Num equipamento Eu acho que isso É falta de terra Tá bom? Porque o neutro Da Que a empresa Te fornece Não é terra Né? É neutro Ok? Então é só Para você ter Uma noção Poxa Eu acho Que realmente Eu estou precisando De um aterramento Então vou procurar alguém E esse alguém Não vai te enrolar Porque você vai saber Qual é que é Né? Ah eu coloco aqui um Eu ligo no cano da rua Né? Põe um prego na parede Eu ligo sabe Já viu aquela história Do chuveiro elétrico Que tem aquele fiozinho Verde e amarelo Que eu prego um prego Na parede Enrola o fio Pronto Está feito o aterramento Não existe isso Né gente? Só se for Para deixar o fiozinho Lá Marrado no prego Fica bonito Só se for isso Né? Tecnicamente não tem Então o cara Não vai te enrolar Porque você conhece Você sabe o que é Tá? Então Em resumo Por que você precisa Aterrar o teu estúdio Fazer um aterramento? Você vai proteger Os teus equipamentos Primeira coisa Segunda coisa Você vai minimizar A questão de ruído No estúdio Tá? Ruído que entra Lógico Ruído Não de barulho Ruído Causado Por fonte Chaveada Sabe fonte Chaveada De computador Ou fonte Chaveada De outras De monitores Enfim Que trabalham Com frequência Alta Né? Para chavear a fonte Isso norma Reator de lâmpada Fluorescente Não é legal Ter a lâmpada Fluorescente Em estúdio Justamente por isso Que você gera Um campo Eletromagnético Aquele reator É um transformador Ele gera Um campo Eletromagnético Ali Que pode Causar ruído Para você Então você que tem um estúdio Outra dica Não use Lâmpada Fluorescente Com reator Tá bom? Dê preferência Para lâmpada Incandescente Que não tem reator Né? Então O aterramento A função do aterramento É essa Ok? Se vocês ficaram Com alguma dúvida Com relação ao aterramento Como faz Pode escrever Ó O e-mail tá aqui Tá? Na Quarta-feira A gente responde As dúvidas Que chegaram Que a gente consiga responder Já responde Para vocês E espero Que vocês Pelo menos Tenham esclarecido Um pouquinho Ah Um detalhe Não vai achar Que você vai aterrar O seu estúdio Desse jeito que eu falei E que você não precisa Pou parar raio Para raio é outra conversa Tá? Semana que vem Eu vou dar só uma dica De como faz Para você medir O aterramento Se o teu aterramento Tá realmente eficiente Ou não É lógico Que é uma dica prática Não é um Existe um equipamento Para medir isso Que chama-se Terrômetro Né? Então Não é A ideia não é Fazer uma coisa assim A nível profissional É resolver O problema De forma prática Ok? Mas o ideal É sempre você procurar Um profissional Da área Tá bom? Então é essa A ideia é essa Na quarta-feira Nós respondemos As perguntas E sexta-feira O programa continua Falou? Mais uma vez Obrigado pelos curtis Pelos e-mails Pelos compartilhamentos Eu vi que tem bastante gente Compartilhando Em áreas Que são de interesse Né? Áreas de técnicos Enfim De sonorização A gente é simprão De tudo Mas a gente Tá tentando só Contribuir um pouquinho mais E ajudar vocês Falou? Tibaia TV Obrigado Obrigado Kauei Kauei arrebentou Esqueci de falar Para vocês Vocês repararam Naquele programa Que eu fiz Falando de Ruído branco E ruído rosa Pois é Eu estava preocupado Em mandar o arquivo Com ruído Para ele Eu não mandei E o cara catou Na edição E já colocou O ruído rosa E o ruído branco Valeu Kauei Obrigadão Viu? Obrigado Cacá Obrigado Tibaia TV Mais uma vez Obrigado Caio E a vocês principalmente Que a gente só está aqui Fazendo programa Porque vocês estão aí Assistindo E participando Falou? Quarta-feira tem resposta De e-mail Sexta-feira tem mais programa Fui Tchau Tchau